Se você clicou nesse vídeo é porque você gosta de Highlander ou é curioso. De qualquer forma, você poderia assistir esse vídeo completão sem problema, porque o que eu vou trazer pra você nesse vídeo aqui é curiosidades sobre o filme mais do que clássico Highlander O Guerreiro Imortal, estrelado por Christopher Lambert e Sean Connery. Will na área, sejam bem-vindos a PW, a Protocolo Will. Conner McCloud é um guerreiro escocês do século XVI que teve um encontro com Juan Ramírez. Os dois são imortais e Ramírez ensina a McCloud a manusear a espada, pra se defender dos inimigos, porque a única forma de matar um imortal é arrancando sua cabeça. Séculos depois, um inimigo reaparece pra tentar decapitar Conner McCloud pra se tornar o único guerreiro imortal da Terra. Relembrando isso tudo, acredito que vocês já estejam prontos para as curiosidades de Highlander O Guerreiro Imortal. Highlander O Guerreiro Imortal Highlander foi originalmente produzido como praticamente um filme independente. Ele teve um orçamento de 19 milhões de dólares. Mas, infelizmente, a bilheteria de Highlander não chegou nem em 13 milhões de dólares. O filme faturou apenas 12 milhões e 800 mil dólares em bilheteria. Mesmo assim, se tornou um filme clássico e teve diversas sequências, uma série e spin-offs pra TV. Além de ter o slogan, só pode haver um. Literalmente imortalizado na cultura pop. Só pode haver um. As sequências só existiram por conta da legião de fãs que o filme conquistou. Mas nem isso fez as bilheterias serem, no mínimo, boas. Eu te odeio. Acreditem ou não, o primeiro roteiro do filme foi chamado de O Cavaleiro das Trevas. Roteiro escrito por Gregory Wyden, enquanto ele era estudante da Universidade da Califórnia. Esse roteiro ele escreveu pra entregar como um trabalho de classe. E a inspiração do roteirista foi do filme de Ridley Scott, Os Duelistas, de 77. E após entregar o trabalho de classe, Gregory foi aconselhado a levar o roteiro pra um agente e esse roteiro acabou sendo vendido por 200 mil dólares. Depois, apenas algumas modificações no roteiro foram feitas. Sean Connery estava com a agenda completamente cheia quando ele precisou filmar as suas cenas em Highlander. Por isso, ele fez uma aposta com o diretor do filme, dizendo que não seria possível terminar suas cenas em 7 dias. Sean Connery errou feio e suas cenas foram finalizadas em até 7 dias. Naquela semana de filmagens, Sean Connery recebeu seu cachê de 1 milhão de dólares. Nada mal, 1 milhão de dólares pra uma semana de trabalho na década de 80. O ator francês Christopher Lambert não falava nada de inglês, e isso chocou os produtores. E o pior, eles só descobriram isso depois de assinar o contrato com o ator. Já pros franceses, foi bom, porque o ator dublou ele mesmo na versão francesa do filme. O único filme de língua inglesa que ele esteve antes de Highlander foi Tarzan de 1984, que na verdade tinham falas ali bem limitadas e fáceis pro ator. E pra trabalhar o idioma pra Highlander, Christopher Lambert treinou durante 6 semanas. Outro grande detalhe sobre o ator é que ele praticamente atuou a cegas, porque o ator possui uma miopia extremamente profunda. De acordo com relatos, o ator não podia usar lentes de contato, porque isso dificultava muito a atuação no set de filmagens. Uma coisa bem legal dos bastidores era que Christopher Lambert e Sean Connery se davam muito bem. Tanto que eles se chamavam pelos nomes de seus personagens mesmo quando não estavam realizando filmagens. E outro detalhe que reforça o bom relacionamento entre os dois atores é que eles se divertiram tanto fazendo o filme que diversas cenas adicionais foram filmadas praticamente de graça. Mas também pro Sean Connery ganhando um milhão de dólares em uma semana fica fácil, né? Logo no início do filme temos a narração do ator Sean Connery. Tem um eco na voz dele e tudo mais ali, se vocês perceberem. Esse eco que percebemos é porque o ator gravou sua voz dentro de um banheiro na Espanha. Sean Connery foi pra Espanha pra poder aperfeiçoar seu sotaque espanhol no filme. Não sou espanhol, sou egípcio. Essa gravação foi mostrada para os produtores por telefone e aprovada logo em seguida, já que dessa forma ficava difícil perceber a qualidade da gravação, já que era uma gravação mandada por telefone. No fim das contas foi com eco e tudo mesmo. Christopher Lambert passou um período de 4 horas diárias pelas manhãs durante meses pra poder treinar dialetos. E 4 horas à tarde, que eram dedicadas a um treinamento com espadas com Bobby Anderson. Bobby Anderson que era nada mais, nada menos que o dublê do Darth Vader em Star Wars. Só isso. E antes do Christopher Lambert ter sido escalado pra viver Conor MacLeod, quem já estava, realmente estava escalado pro papel, era Kurt Russell, mas ele desistiu ainda na pré-produção do filme e partiu pras filmagens do filme Os Aventureiros do Bairro Proibido. Ele recusou estar no filme por insistência da sua namorada, Gould Hall. No fim das contas, ele trocou praticamente 6 por meia dúzia, porque ambos os filmes não foram tão bem em bilheteria e se tornaram verdadeiros clássicos. E outro ator que estava na mira pra viver Conor MacLeod, esse era Mel Gibson, que simplesmente recusou o convite. Muito se fala e pouco se vê de cenas deletadas do filme Highlander. E na realidade vai ser assim pra sempre, porque grande parte das cenas deletadas do filme foram completamente perdidas e nunca vão ver a luz do dia, pra falar a verdade. Porque todas as fitas que estavam em um armazém foram destruídas depois que um incêndio atingiu esse armazém. Absolutamente nenhuma fita foi salva. Com a exceção de 8 minutos adicionais que foi colocado no lançamento em 1996, ali pra comemorar os 10 anos do filme, o restante foi pro saco. Sobre o ator Clancy Brown, que interpretou o imortal Kurgan, o papel dele era pra ter sido de Arnold Schwarzenegger, que recusou o convite. Logo em seguida, os produtores foram atrás de Clancy Brown e ofereceram a ele o papel. Mas em 2021, o ator disse que ele não recebeu salário pra trabalhar no filme Highlander. Ele trabalhou de graça, porque os produtores acharam que a experiência de trabalhar com o Sean Conner era suficiente pra ele. Não precisava receber nada. Eu tenho algo a dizer. É melhor ser queimado que desaparecer. Falando um pouco da atuação de Clancy Brown, ele disse que, por Arnold Schwarzenegger praticamente ter recusado, ele acabou se baseando na atuação de Schwarzenegger como T-800 em O Exterminador do Futuro. Na luta final entre McCloud e Kurgan, as faíscas que saem das espadas foram feitas com fios grudados nas espadas que desciam pelos braços dos atores e eram ligados em uma bateria de carro. Um ligado no terminal positivo e outro no negativo. E outro truque, que era pra disfarçar um outro truque, foram os raios que saem dos ombros de McCloud logo após a luta final, na hora que ele tá levitando. Os raios eram pra disfarçar os cabos que levantavam ele, mas não deu muito certo, ficou muito visível. Não precisava fechar a câmera, dar um close nele daquela forma e acabou estragando tudo. Pra quem gosta de Queen, o filme é um prato cheio. Inicialmente apenas uma música seria gravada pro filme, mas decidiram gravar várias. Depois que viram imagens do filme. Já a música do Kurgan, Gimme the Prize, acho que é assim que fala, não possui muitos fãs assim. Exemplo disso é que em 1986, durante uma entrevista pra uma revista japonesa, Brian May disse que ele, Fred Mercury e John Deacon odiavam essa música. E se você for fã de Queen, responde aí se você gostava dessa música. Eu realmente lamento muito que esse filme tenha sido produzido de um jeito tão desleixado assim. Porque o roteiro dele, pra mim, cara, é um roteiro sensacional, me agrada demais. Mas, ah, tem muito problema esse filme. Por exemplo, a cena que a nova namorada do McCloud tá presa por algemas no letreiro da Silver Cup, é de dar pena aquela cena porque é possível ver o cabo de aço nela preso por uma presilha no ferro do letreiro. Tem a cena final também do McCloud levitando também, que é péssima. As lutas são tosquinhas e por aí vai. Henry Cavill já deve estar filmando ou vai começar a filmar o reboot de Highlander que tem o diretor Chad Stahelski, de John Wick, na direção. Eu odeio o reboot de algo que deu certo, mas não é o caso de Highlander. Me desculpem porque tem muito problema nesse filme, apesar de eu gostar de assistir ao filme. O que vocês acham? O reboot vai dar bom? Henry Cavill pode deixar a capa no armário e pegar a espada? Estranha essa frase, hein? Deixem seus comentários, seu like e, ó, o mais importante que eu peço é que vocês assistam ao mínimo uns 50% de cada vídeo. Vídeos que interessarem vocês, é claro. Vídeos aqui do canal. Isso é muito importante pra mim. Eu sou feinho, tá certo? Sou. Porque esse é o principal motivo do YouTube querer entregar os vídeos pra mais pessoas, né? Vídeos que as pessoas passam mais tempo assistindo. Combinado? Um dia vocês acabam se acostumando com a minha carinha feia. Agradeço vocês, espero seu comentário também aqui no vídeo, like e nos vemos nos próximos vídeos que já estão na agulha. Um grande abraço a vocês, cuidem-se e tchau! 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 Tchau!